Sábado à tarde era dia de começar mais uma rodada do campeonato CSM, o primeiro jogo da categoria adulto, entre Unimed Atuar Arquitetura e Up Aventura. O jogo terminou 3 a 0 para Up, com gols de Gabriel, Pedro e Juan. No segundo jogo da tarde de sábado era hora da categoria veterano e um jogaço entre DM Acabamentos e GL Refrigeração. O jogo terminou 4 a 1, João Paulo marcou duas vezes e Dudu Candelária fez um golaço. A GL até que diminuiu, mas não dava mais tempo. Fim de jogo, DM Acabamento 4, GL 1. Foi um jogo difícil, um jogo duro, o tindês é muito firme. Deslanchamos no finalzinho, acho que tive mais pernas que eles e o resultado foi bom para a gente, porque foi um jogo difícil de ser jogado. E para fechar o sábado, já no início da noite, a última categoria. Nem venha dizer que o jogo foi menos emocionante. Confronto era entre Bar do Serginho e Empório da Vinci. Rodi, Marcos, Antônio e Geraldo marcaram para o Bar do Serginho. E ficou assim, Bar do Serginho 3, Empório da Vinci 0.